Música 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 Gustavo Lima Gustavo, a gente está aqui com o depoimento do Gustavo Lima De diferente só tem A conta bancária, porque a dele está Música Gustavo Lima original Vai lá meu querido Eu vi esse baú lá E tem esse colega lá do Brasília Aí eu liguei pra ele, falei pra ele, mandei as fotos Ele disse, traga o baú pra mim Ele paga 5 mil no baú Eu liguei dentro do carro e fui Deixar lá o baú Então ele botou a gasolina, dinheiro de volta É a verdade, não minto Eu não acho as coisas que eu mando pra ele Eu não vou deixar o baú Eu fui deixar mesmo o carro que ele Ele não aceitou E eu não sabia o valor da moeda Pra mim, moeda velha é moeda velha Sim Ficou esse ouro, eu conhecia Mas não, só moeda velha E eu levei pra ele Não tinha de ouro? Não Mas tinha de prada? Tinha de prada Talvez até patacão Provavelmente Você não tinha o conhecimento comismático, é Carlão? Eita, Carlão, vai ver que tinha até Ah, o Carlão tá na reunião, hein Vai ver que tinha até patacão 960 Aí eu não me recordo Poderia ter, Lauro? Poderia ter? Com certeza Eu acho que era isso, pequeno lá Eu sei Porque despertou interesse do Carlão Eu sei que pelas fotos ele comprou Ele quis saber Quer dizer, você pagou 5 mil reais Ele pagou 5 mil pra mim 5 mil pra ti E a despesa da viagem Porque a gente tinha que ir deixar lá Legal, legal Pois, olha, você sabia que tem patacão Que só um vale 4 vezes 5 mil? Eu sei Não é? É verdade São variantes muito raras Muito raras Clássicas, muito raras Recunhos, não é, Lauro? Exatamente Os recunhos sobre 8 reais Dependendo da origem dos 8 reais Se é México, se é Potosí, se é Madrid O valor aumenta Se é sobre só o argentino Que é mais raro ainda Então, dependendo do ano E da variedade O negócio sobe lá pra cima o valor Dólar americano Dólar americano, dólar morga Dólar morga É, recunhado sobre dólar morga Também teve Teve Rapaz Recunhado sobre dólar morga Se tivesse também 640 réis Que são mais difíceis do que os 960 Ah, 640 é difícil É É, cara, eu podia ter Rapaz, pois estava cheinho Como se sucedeu o encontro desse baú rápido? Como foi que ele achou? Detectou? Detectou Hoje eu passo pra ele Eu já estou com 10 anos Eu não fui santo Mas estava em solo fofo, ou solo duro? Como foi? Foi dificuldade? Não, eu não pego a casa Não sei Meninas, é? Eu até fui desmanchada lá Porque ele tem um estacionamento Sim E esse colega meu é o dono desse estacionamento Aqui em Teresina, né? Perto da, acima da Babyland Aqui tem muito também, aqui no centro, né? Aí eu vou cortar Nessa casa? Eu vou cortar acima da Babyland Eu coloquei aí pra não Pra não entrar o endereço E eu vou colocar Ele foi o maior caçador de botija Quem foi o maior caçador de botija? Caetano Ele era o que, seu avô? Seu avô, pai da minha mãe E ele, eu sabia que ele foi caçar o cavão da botija Lá na rua da sua porta Ali tem mesmo No espalho Uhum E ele cavou e desconchegou em determinado ponto Isso era de noite Tinha uma pedra de cilindro Ele disse que estava de noite Só que quando foram mexendo nessa pedra Ele bateu nessa pedra Ele disse que aparecia tanta assombração Isso E os que andavam junto com ele Ficaram com medo E começaram a correr E quando conseguiram arrancar Primeiro ocultavam Quer dizer que apareceu primeiramente um monte de fantasma Tudo Aparecia tudo Saiu tudo lá É O negócio é sério Se você estivesse lá Você tinha medo Não Saia correndo Hoje em dia com O Roi se espantou Saiu tudo A rocha, a rocha do campo Ele contava muita história Tinha uma história Ele arrancou muito ouro ali Muito secreto Ele arrancou muita coisa Ele arrancou muita coisa E outra coisa Por isso é que ele gosta As histórias que ele conta Tudo bate Eu sei É a verdade Não minto Não, mas você é massa demais Essa área aí Não gosta o que ele está falando Até porque É a verdade Não minto A verdade Eu não sei quem eu trouxe Eu não sei se eu sou filho de João Emanuel Mas ironicamente Ele era um zinho procurador de botifes Ele era um zinho dos matos Como seu pai era Então A avó A avó Perdão o avô dele Então a gente traz no sangue Isso aí Eu não sei Eu gosto tanto de procurar Mas é legal demais isso aí O meu outro avô O meu outro avô Por parte do meu pai O nome dele se chamava José Tavares Também era aventureiro Mas conhecido como José Paciente Não, esse não Ele era português Foi o primeiro comerciante que teve aqui Em Teresino Foi ele Um tempo lá na casa da minha avó Que fica ali na Jô Cabral Com a mamãe de mim Foram fazer obra lá E acharam os baús De moeda Tinha muitos e muitos baús Uns 4 ou 5 baús de moeda Cheio de moeda Enterrado Rapaz E 4 ou 5 Carnão Tanto abundante assim Já foi relaxado Aí eu não estou dizendo que ele está exagerando Não é o aquele cidadão Que planta as coisas Lá no Sim O cara arrancou 9 botigas em uma só casa Nove botigas em uma só casa É verdade Não, não, não Rapaz Não, não Pescador 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 É, está bem longe E lá eu sei que Agora não é Toda vez que é Não é o baú Não, é o nome É o nome do queijo Pequeno Lá era o baú Era o baú Que ele tinha enterrado lá Sei que de lado Na época Minha avó Fina da Angelica Até morreu Ela morreu agora Está com pouco tempo Ela morreu já Mas não foi pra ver Ela morreu por 90 Passa 98 anos Ela tirou Uma moeda de ouro Ela era para a gente se lembra Tirar a moeda de ouro Ela matou tudo E ela vendeu Ainda hoje lá Ainda hoje lá em casa A minha filha Ela ainda tem uma moeda Que veio de lá A sua filha tem 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 umas moedas lá Tirou aqui para cuidar Uma boa Uma moeda enterrada Uma boa Então o tempo desse Eu tinha saiu Um saco lá De moeda Moço E por que você não traz Para a feira Aí foi-se embora Sumiu Vai-se perdendo E não tinha esse conhecimento Não tinha Mas que essas moedas tinham Valor agregado Hoje que elas começaram A fluir Há 5 anos atrás 10 anos atrás Ironicamente Quando alguém Chegou em cultivo Eu pegava o ônibus E ia para os vazeiros Vendendo a grama Vixe Era assim, né? Era assim, doutor? Não sei É informação nova para mim Estou aprendendo Vendido lá nos vazeiros Levava um monte de moedas de prata E vendia por nada Por grama Por ouro Por grama É insignificante vender uma moeda Pelo valor entrecíclico do metal Devido ao material Não é o valor entrecíclico A história numismática É a história numismática O grau de escassez e de malidade É bom demais fazer isso aí É uma aventura É uma... Você esquece de tudo Sua mente fica leve É bem legal É É Uma terapia muito boa Eu vou levar o nome dele É o Conselho de Noite Nosso Conselho E ele é bom Porque ele tem vários detectores de metal Não, provavelmente Vamos ver o que é que o Conselho de Cíclico O que é que se diz São novos Tem que eu tô Só o chefe da equipe Apesar que tem uma pessoa Quem lidera é o professor menino É É É mais O consenso com É de mim O consenso da maioria Da maioria Essa maioria dizer sim Eu tenho que acatar Se não Eu também tenho que acatar E nós precisamos de mais gente Obviamente Gente do bem Para trabalhar Então se der certo Talvez o menino não esteja lá Ninguém sabe O local só pode ser anunciado Um dia Não, não sabe Não, não sabe Amanhã Porque nós temos Em relação a divulgar Porque na verdade A gente nem sabe Mesmo por onde vai Tem vários locais A gente escolhe A melhor história A melhor história A melhor história Que bateu na mão Não tem lugar certo Não Agora aquela história Mais bonita A gente faz Porque também A gente sabe Que é uma aventura De nós Sem lugar Para pesquisar Se tira um É difícil O dia não é fácil E a gente sabe Que tem A gente sabe De onde Ainda existe Aí no campo O doutor Laro Não acredita O campo É, não acredito não Não acredito Como foi? Você viu a pantalma E se espantou E se ocorreu Não foi? Como foi? Não, eu não vi Ela pegou o meu detetor de metal Oi 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 Vai deixar Meu detetor quebrou Passou de 10 meses Aliás, 3 meses Eita fantasma ninja, rapaz Quebrou meu detetor de metal Me deu uma surra Não, me empurrou Ele pegou o meu detetor de metal No povoado chamado São Cipó Quer dizer que a entidade lhe empurrou? Me empurrou E jogou meu detetor Quebrou meu detetor E você Não deu até amanhã Você falou o que para ela? Você se encabulou na hora Eu trabalhava O que é que eu estou fazendo de mal aqui Pelo contrário Eu vim para lhe ajudar Mas só o que eu estava pensando Eu estava falando com a pessoa certa Eu estava falando com a pessoa errada Esse patir Hoje ele está em salto Ele está em salto E com 10, 10 Ele veio para matar, roubar e destruir Era o inimigo Não era a pessoa que me pegou Era o inimigo Que estava nem atrapalhando para mim Não me perca a salto Não me perca a salto Tem uma casa de botinha Ele desperta As pessoas que me perca Estavam presas lá Por causa de que? Do materialismo Tem gente que é muito materialista Não é filho para mim O guardião Olha Isso aí é verdade Lá em Zé de Freire Pena que eu estou falando Eu fui cavar Lá em Zé de Freire Eu fui cavar Lá em Zé de Freire Eu fui cavar lá Até como eu já fiz Eu fui cavar lá 2 horas da manhã Lá tem a rua dos cabareis Lá tem uma bachada Onde é lá? É comigo mesmo Zé de Freire É comigo mesmo Lá é bom também Lá é bom Lá é bom Então uma bachada lá Eu vou vender no Brasil E eu fui cavar lá 2 horas da manhã Até o pai de santo Foi A mulher que teve esse sonho Você foi com o pai de santo Então você foi preparado Um regador Mas não gostou Não gostou Por que? Ninguém gostou Aparecia cobra Busquito, abelha Tudo Quer dizer que até mosquitos Afugentavam vocês? Não conseguia me arrancar de jeito Mosquitos de 3 quilos É? Mosquitos grandes Não é? Não é o que você está falando Não, eu estou brincando Lá em Matias Aulente Eu fui arrancar um Queijo um saco Quando um pulo Um penildinho Cresceu Ficou do tamanho dessa caixa Ficou do tamanho dessa caixa Ficou do tamanho dessa caixa Diga a verdade Não antes 599 Minha verdade é meu escudo Meu bloqueio É aquele que habita Me esconderijo Na sombra do meu potente Eu não vou usar a palavra de Deus Não vou usar a palavra de Deus Para me ver Um sapinho desse tamanho Se tornou um saco novo E me botou para correr Eu não vou mentir Você correu com medo de um sapinho? Não De um sapão Porque ele ficou grande, né? Não, eu morri Eu corri com medo de um saco novo Sim Depois de uma cobrinha Que era inofensiva Sempre tem que aparecer cobra Ela apareceu Papo amarelo E a taja preta Ela se levantou E estava o meu rumo Eu ia ter morrido Uma moçurana Uma moçurana, né? Era moçurana valente Um sapo Bora, seu Moral da história Eu não consegui arrancar Bora, seu leitor Bora Desse negócio da botiga Eu não acreditava não Que apareciam essas coisas Mas ele não acredita Eu comecei a acreditar Porque eu escutava meu avô falando isso O tempo que ele foi cavar uma lá na sua porta Quando eu fui cavar essa Então eu não acreditava É a verdade? Não minto? É verdade isso aí Eu acreditava Dessa vez aí Aí eu passei a acreditar Aí eu já fiz Eu não sou um cara Negroso não Que história de botiga Assombração Esse é o caldo de cana de hoje Um caldo de cana Com relatos assombrosos e tenebrosos E a musicazinha tem que rolar O pessoal vai ficar com medo à noite Não vão assistir esse vídeo à noite Não, aqui é o que vocês estão relatando Ele viu Ele viu um sapinho que virou um cururu Um sapão Viu uma cobra também Uma cobra inofensiva Que ela se tornou ofensiva Ela se levantou e estava chianto Chianto Faça aí como era que ela fazia Pois ela me sacaneou Mas tem gente que diz Que a vida ali é a coisa que a gente vê Mas não existe Não, mas é o seguinte Tinha uma pessoa que estava comigo Ele correu Ele me deixou sozinho Meu cunhado Tinha 16 anos Ele correu Se cortou num arame Com medo A cobra vai me pegar Sei que ele abriu no mundo Eu fiquei Eu não podia correr Eu fiquei De mim mesmo Mas meu detetor caiu Quebrou meu detetor de metal Mas isso não te desanimou? Não, eu fui lá 5 vezes Até hoje não consegui nada lá Porque ninguém E teve uma história lá Cabernosa Há 40 anos atrás Uma senhora Foi arrancar essa mesma botiga Ela morreu No inferno de buraco Deu um ataque no coração Deu um ataque Deu um ataque Deu um ataque Deu um ataque E aí E aí E aí